Tropeçou, caiu, machucou, tem que ser gelol Trombou, dividiu, foi no futebol, tem que ser gelol Não há dor que não se cure, não se colo que perdure, tem que ser gelol Caiu, bateu, escorregou, tem que ser, tem que ser, tem que ser gelol É, tem que ser gelol